O que eu tentei foi mostrar algo que eu sentia quando ouvia as músicas exposto com a iluminação Para montar o que vocês estão aqui a ver este ano, que já tenho muitas coisas desde o ano passado Posso-vos dizer que comecei em setembro, aos fins de semana, aos bocadinhos Em termos de números, tenho 3.100 e poucas lâmpadas, digamos assim LED, que estão aqui Em termos de consumo energético, que é uma pergunta que muita gente faz Eu estive a fazer as contas para vos poder fornecer os números Eu não gasto mais de 270 watts hora, portanto é menos que um aquecedor elétrico E em termos de custo, também não está muito dinheiro investido Uma pessoa que fuma um maço de tabaco por dia, gasta mais dinheiro do que o que eu gastei aqui O que acaba a ser feito não é uma harmonização entre música e imagem dentro da casa É uma harmonização exterior, que permite não só que quem cá vive possa vivenciar essa prática Mas acima de tudo, partilhá-la com todos E Natal é tempo de partilha, como sabemos E aqui o Sr. João fez uma excelente demonstração Do que é partilhar com a comunidade aquilo que cada um sabe fazer O que cada um tem de melhor Do que é partilhar com a comunidade aquilo que cada um tem de melhor Do que é partilhar com a comunidade aquilo que cada um tem de melhor Do que é partilhar com a comunidade aquilo que cada um tem de melhor Romp-pah-pah-pah-pah-pah-pah Yeah, yeah, yeah Yes, oh baby, power up a pom pom I am a poor boy to power up a pom pom I have no use to bring power up a pom pom And that's free to kill the king power up a pom pom Up a pom pom, up a pom pom Shall I play for you, power up a pom pom On my drum Yeah, 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 yeah Every night, power up a pom pom The ox and lamb can't time, power up a pom pom I play my song for you, power up a pom pom I play my best boy, power up a pom pom Up a pom pom, up a pom pom Up a pom pom Then he smiled at me, power up a pom pom Me and my Toad 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 A CIDADE NO BRASIL